Boa tarde, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho, vamos juntos aos destaques desta edição. A aula inaugural do Agita Uberlândia reúne mais de 200 pessoas no Poliesportivo São Jorge. Portal da Prefeitura disponibiliza cadastro para vacinação de acamados contra a Covid-19. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, Futel, retomou na noite de ontem o projeto Agita Uberlândia. A aula inaugural reuniu mais de 200 pessoas no Poliesportivo São Jorge. Nos demais locais, as atividades de mix dance serão iniciadas a partir de hoje. O Agita Uberlândia consiste na realização de aulas abertas de mix dance, com duração de uma hora em 21 espaços, como poliesportivos, praças e escolas municipais e estaduais. O projeto conta com 14 professores da Futel, todos profissionais de educação física, que ministrarão aulas de segunda a quinta em três diferentes horários, às oito da manhã e às seis e seis e meia da tarde. Para participar da atividade, não é preciso fazer inscrição. Confira onde tem a Agita Uberlândia nesta terça-feira. Às seis da tarde, tem aula na Escola Municipal Dr. Afrânio de Freitas Azevedo, no bairro Granville. Escola Municipal Professor Luiz Rocha e Silva, no bairro Tubalina. E Escola Municipal Irmã Odélcia Leão Carneiro, no bairro São Gabriel. Às seis e meia da tarde, as aulas acontecem nos poliesportivos Jardim Brasília, Jardim América e Custódio Pereira, quiosque multiuso pela entrada do bairro Tibere, do Parque do Sabiá, e Praça Adalberto Rodrigues da Cunha, no bairro Oswaldo Resende. A programação completa você encontra na página da Futel, no portal da Prefeitura de Uberlândia. O portal da Prefeitura disponibiliza cadastro para vacinação de acamados contra a Covid-19. Para auxiliar pacientes acamados e que se enquadram na atual etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19, a Prefeitura de Uberlândia disponibilizou um cadastro virtual. Com esse cadastro, a Secretaria Municipal de Saúde tem condições de agendar o atendimento desse público em casa. Conforme a orientação do Ministério da Saúde, a campanha é voltada para pessoas com mais de 60 anos de idade e aquelas pessoas inclusas em grupos prioritários. Para o cadastro de pessoas acamadas, basta acessar o portal da Prefeitura e clicar na opção que permite o cadastro. Esse formulário pode ser acessado tanto a partir do banner, que se encontra na página de entrada, quanto na opção Agendamento Vacinação a Camados, que está na guia Vacinação na página da Secretaria Municipal de Saúde. O portal da Prefeitura fica no www.uberlândia.mg.gov.br, repetindo www.uberlândia.mg.gov.br. Lembre-se de que a vacinação é a forma mais eficaz de impedir a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus, além de evitar casos graves com internações e óbitos pela Covid-19. A Prefeitura de Uberlândia iniciou ontem o trabalho de campo do programa Comunidade Empreendedora, viabilizado por meio de parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e o SEBRAE Minas, após acordo de cooperação técnica assinado pelo prefeito Odelmo Leão, em outubro de 2023. Com o objetivo de apoiar e estimular o empreendedorismo local, agentes de comunidade contratados pelo programa começaram a percorrer o comércio dos bairros Alvorada, Morumbi e Residencial Integração na primeira etapa de atividades, que é voltada para o mapeamento dos empreendedores dessas áreas localizadas no setor leste da cidade. Durante o mapeamento, os empreendedores são convidados a preencherem um questionário. Os dados coletados servirão de base para as oficinas e capacitações, que devem ser realizadas no segundo semestre. Os agentes de comunidade estão uniformizados com colete identificado com o nome do programa Comunidade Empreendedora. Os interessados podem tirar dúvidas pelo telefone 34 3239 2737, de segunda a sexta, do meio-dia às cinco da tarde. Nota de pesar Em memória ao legado e serviços prestados à população de Uberlândia, o prefeito Odelmo Leão determinou, nesta terça-feira, a decretação de luto oficial por três dias em razão do falecimento do secretário Norberto Carlos Nunes de Paula. O decreto será publicado em edição extra do Diário Oficial do Município. Norberto Nunes era engenheiro civil, pós-graduado em Administração Pública e ingressou no Serviço Público Municipal de forma efetiva em 1979, nos quadros da Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, Futel. Em mais de 40 anos de atividade na esfera pública, foi diretor da Futel, diretor da Empresa Municipal de Processamento de Dados de Uberlândia, Prodaúbe, chefe de gabinete do ex-prefeito Paulo Ferola, vereador por quatro mandatos e, nos últimos anos, titular da Secretaria Municipal de Obras. Pela sua atuação como engenheiro e servidor público efetivo, foi responsável pelo acompanhamento e fiscalização de obras relevantes para Uberlândia, como do Complexo do Parque do Sabiá, incluindo o estádio, do Centro Administrativo Municipal Virgílio Galassi, bem como de dezenas de estruturas de mobilidade urbana. Aos familiares e amigos, a gestão municipal externa, sua solidariedade e os mais sinceros sentimentos de pesar. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade. Edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Legenda Adriana Zanotto